Você sabia que nem todo Monochampion é igual? Com a quantidade absurda de jogadores de alto nível que temos nesse servidor, pode ser difícil pensar que a gente vai conseguir classificar todos eles num diagrama simples. Então é óbvio que a primeira coisa que eu fiz foi criar um diagrama simples pra classificar todos os Monochampions. Pelos últimos um ou dois meses eu vim lançando uma série de shorts classificando cada Champion do League of Legends. E eu também fiz um ou dois shorts explicando o diagrama e falando das classificações. Mas como nem todo mundo viu esses shorts, eu tô aqui com um novo vídeo trazendo atualizações do diagrama. Então, bora lá! Eu também tô tentando chegar aos 10k de inscritos, então se você puder se inscrever, me dá uma força. Eu iria ser muito grato. Então vamos lá. Eu sou o alinhador, eu sou o criador desse diagrama. Se você só viu meus shorts, provavelmente você nunca viu minha cara, né? Mas eu passo live todos os dias, tanto no YouTube quanto na Twitch. Então eu fico nesse vai e volta várias vezes. Isso é uma classificação 100% precisa. Eu garanto, com certeza, não tem maneira melhor de classificar um jogador de League of Legends do que essa. Então vamos lá, eu vou falar passo a passo cada classificação, cada área. Dando exemplos de Champions e exemplos de como um jogador dessa área, ela vem a se portar. Uma coisa que eu vou falar aqui, enquanto eu geralmente me refiro a Champions, né? Ah, o Mono Shen é tal coisa. Ah, o Mono Irelha é tal coisa. Geralmente isso se aplica mais pra cada jogador. Por mais que tenha um estereótipo de cada jogador, de cada Champion, né? Eu acabei meio que percebendo, com o passar do tempo, que existem, tipo, clichês, né? Por assim dizer, de jogadores de LoL. E esse diagrama basicamente meio que completa todos eles. Então vamos lá. Começando aqui com o TryHard. O TryHard, o lane dele é vitória acima de tudo. Então geralmente não vai ligar se ele ficou low, se ele tá, tipo, se o caderno dele tá ruim, se ele perdeu o lane, se ele ganhou o lane. Ele vai ligar se no final o PDL dele subiu. E esse é aquele cara que ele vai reclamar de perder pontinho online no joguinho de fadas, entendeu? Então é aquele cara que ele, primeiro, vai encher o saco no chat, tá ligado? Se você errar uma play, se você estiver jogando mal, ele vai deixar você saber. Ele não vai deixar você esquecer que tá jogando mal. Então vai ser aquela encheção de saco pesada, tá ligado? Ele vai ficar puto se perder. Porque eu coloquei provavelmente aqui, né? Pô, mas não é todas as vezes que ele perder ele vai ficar puto? Não todos os TryHards. Existem TryHards que gostam de sentir que estão evoluindo na partida. Se ele sentir que ele evoluiu nessa partida de alguma forma, ele tá de boa, entendeu? Ele não vai ficar tão puto por perder. Porque ele sabe que depois vai ficar mais fácil, supostamente, de subir e ganhar PDL. O TryHard também sabe todas as builds e estratégias do meta. Até as páginas de runa. Eu vou ter que pesquisar páginas de runa no ap.gg. Esse cara sabe de coração as páginas de runa. De qualquer boneco que esteja no meta. A Zyra de Angu Attack Speed tá no meta. Ele sabe a runa. Ele sabe que runa é melhor usar. E ele sabe como adaptar essa runa pra jogar contra os matchups. Então ele é bem TryHardzão. Uma particularidade dessa classe é que quase nunca joga um normal game ou arã. Por quê? Porque não dá pontinho. Esse jogador só liga pra pontinho em jogo online. Nada mais, nada menos. E geralmente os campeões da categoria TryHardz são simples e eficientes. Então o exemplo que eu dou aqui é o Shane e o Jax. Ambos já tem shorts aqui no canal. E é aquela coisa. Eles são campeões que geralmente não tem plays muito... Uau, uau, que bonito! Que altplay... O Shane tem o Flash Dash, mas enfim, mesmo assim, geralmente o Flash Taunch, né? Geralmente não é aquela coisa que chama tanta atenção. É comparado, por exemplo, com uma Riven ou talvez com uma Irelia. Então ele é um campeão TryHardz em sua natureza, assim como o Jax. O Jax, a gente tem até um mono aqui relativamente famoso, né? Relativamente não, bem famoso, que é o Nick Link. E o filho da mãe criou um site com todos os matchups de Jax. Como que joga os matchups, builds, runas. Mas se isso não é um campeão ou um mono TryHardz, eu não sei o que é. Então aqui está meu caso. Isso daqui é um TryHardz. Vamos para o Highlight. Highlight. A play é a senhora de tudo. Repara aqui que a play está em maiúsculo. Porque a play é uma entidade, entendeu? Não é um... Ah, vou dar a play. Não, a play é um ser superior que guia esse jogador. Ele fica puto quando perde ou ganha, não importa, sem fazer a play. O que eu quero dizer com isso? Esse é o tipo de cara que se ele der stand em quatro pessoas na parede, acabou a partida, ele vai ficar feliz. Porque ele só vai lembrar do stand que ele deu em quatro pessoas, entendeu? Essa que é a ideia. Essa que é a diferença. Ele ainda vai ficar feliz mesmo perdendo a partida. Uma coisa muito boa dessa classificação é que ele sabe identificar breches e momentos chaves para a play. Ou seja, o cara chega lá, ele sabe, ok, é nesse momento. Esse momento aqui, o pessoal gastou flash e tal, o pessoal gastou a ult, então eu posso entrar sem problemas. Então ele sabe analisar muito bem esses momentos para fazer uso de 100% do campeão. E fazer 100% uma play bonitinha para gravar e postar no YouTube. Geralmente ele joga qualquer modo de jogo, porque a play não vê PDL, entendeu? A única coisa que motiva ele a jogar ranked é porque vai vir os caras falando, né? Ele vai postar play. Olha, gente, essa play aqui que eu fiz, esse Penta 1v5. Cara, nossa, mano, legal. Mas você tá bronze, né? Não conta. Então essa é a única coisa que faz um highlight subir de elo. Para fazer o highlight dele ficar mais foda ainda. E geralmente eles jogam exclusivamente campeões complexos e ou estilosos. Então o exemplo que eu tô aqui é Rakan e Irelia. Geralmente você vai achar que Irelia pode ser mais tryhard, né? Mas não, se você colocar assim, aí ela pode dar 1 Q para matar o cara. Ou ela pode dar 7 Qs em minions para aí sim dar 1 Q e matar o cara. Ele vai fazer isso 100% das vezes. Irelia adora dar Qzinho, ir para um lado e ir para o outro. Dançarina das lêminas não é à toa o título do boneco, entendeu? E temos o Rakan. Eu não preciso falar mais nada, né? Rakan. O bicho ele se mata, dá engage. Se der ele volta, senão ele fica feliz. E agora vamos para o caótico, né? O caótico. Caos acima de tudo. Tem seu objetivo além da vitória. Ou seja, um exemplo que eu sempre dou é, por exemplo, tem o Chaco. Você reclama. Ah, Chaco tá me campando. A partir daquele momento, o Chaco não tá mais ligando para a vitória, para a derrota. Ele quer te tiltar. Não importa. Ah, não, você perdeu a partida me matando. Não tem problema. Eu te matei. Você ficou tiltado. Essa é a motivação dele. Não é vitória, não é PDL. Entendeu? Ele provavelmente faz alguém ficar puto. Do time dele, ou não. Dando um clonateral, entendeu? Não liga. Ele não sabe só todas as lêminas do time dele, como ele sabe todas as maneiras de chutar alguém. Então, aquela playzinha do Kale, de ficar entre a T1 e a T2, sabe? Todos os ângulos que o cara não tem visão. Ele sabe todos esses lugares que é perfeito para dar um shot. Opa, bate no microfone, desculpa. Ou pegar aquela play que pega o cara totalmente desprevenido. Esse cara também enche muito o saco no chat. Esse é aquele cara que vai ficar, tipo, ponto de interrogação, chamando de noob. Entendeu? Porque ele quer te chutar. Geralmente são champions que precisam desse dano psicológico, porque eles sozinhos não são tão bons. Eu vou tocar mais nisso depois. Está em todo lugar. Então, geralmente o mono caótico, ele não se limita ao League of Legends. Ele vai ter uma personalidade meio atípica. Então, ele vai ser aquele... O Rick vai ficar gritando na cal, entendeu? Ele vai ser aquele carinho que vai ficar relinchando. Então, são todos aqueles caras meio loucos da cabeça, sabe? Que você joga no Discord. Esses mesmo. E eles jogam de campeões criativos e inusitados que podem fazer plays um pouco mais fora da caixinha. Os exemplos clássicos que eu dou aqui é o Timo e o Chaco. Então, você pode dizer que não são dois champions roubados, que você diria assim, né? De... Ah, não. Esse champion aqui é roubadaço. Não sei o quê. Não, não. Eles são champions que permitem um estilo de jogo um pouco mais... Tóxico. Entendeu? Então, geralmente você... Mano, você vai falar... Mano, esse maníaco está parado aqui há 15 minutos para matar a The Carry. Esse tipo de play que um personagem caótico vai fazer. Tá? Então, essas são as três grandes classificações. Agora a gente vai para os subtipos. Se você gosta de dar highlight, mas também precisa ganhar o jogo, você é power player. O lema dos power players geralmente é vitória sem estilo não conta, estilo sem vitória também não. Então, é aquele cara que ele fica putinho, né? Fica reclamando. Mas ele não é o protagonista. Entende? Ele provavelmente corre com os braços para trás como se fosse Naruto. Ele fica ouvindo a abertura de One Piece. E toda vez que ele joga uma partida e ele não carrega, ele fica triste. Entende? Você provavelmente já conheceu esses caras. São os Eds. São as Rivens da vida. Que eles têm que jogar bem. Eles têm que fazer a diferença, entendeu? Ele não sabe ser carregado. Entendeu? Mesma coisa... Assim como o power player. Ele joga com... Ele sabe todas as builds inusitadas, né? Todas as builds estratégicas do meta. Ele enche o saco. Não joga no real game arã. Só que diferente do tryhard, geralmente ele joga de campeões complexos e estilosos. Então o exemplo que eu dou aqui é a Félios, Yasuo. São champions que têm um certo nível de complexidade. E que geralmente conseguem fazer plays bonitinhas de 1v1, 2v2. Têm o cabeçal da combo. Que requerem dedicação e que o cara quer ser o protagonista. Sacou? Próxima subclassificação. Então, o cientista. Esse daqui é tryhard com caótico. Ele quer vencer. Só que ele não quer vencer exatamente do jeito convencional. Ele... O cientista geralmente é o cara que tem uma build. Ou um estilo de jogo meio fora da caixinha. Então é aquele reengarapê, entendeu? Aquela Zyra Jungle. São coisas que geralmente não são tipicamente utilizadas no meta. Mas que funcionam. Ou o cara quer acreditar que funciona. Entendeu? Então ele fica puto quando perde. Ele sabe diversas trechas alfmetas. E ele utiliza muito bem o caos pra ganhar a partida. Então geralmente ele gosta um pouco de usar esse do caos. Tem champions que são cientistas que não necessariamente tem uma build diferente ou não. Mas que eles querem situações fora do comum. Então de repente eles querem uma luta num lugar meio torto. Eles querem talvez um cara que puxe um pouquinho mais e seja pego desprevenido. Então eles usam esse pontinho pra pegar os caras totalmente sem noção. Então ele enche o saco no chat. Porque ele quer ganhar ainda, né? Por mais que a estratégia dele não seja tão perfeita assim. Mas ele já tá mais de boa. Ele joga normal game, arã. Principalmente pra testar as builds e as combinações mirabolantes que ele fez. Então é muito comum esse cara tá em todo lugar. E ele combina campeões e builds inusitados. Como eu falei, Rengarapes, Aira Jungle. Se o Minerva estiver vendo isso, eu achei fantástica a ideia. Parabéns, Minerva. Mas eu duvido que ele esteja vendo. Então dois exemplos que eu dou aqui é Recarim e o Deer. Entendeu? Recarim porque ele sempre vai tentar fazer aquela build de move speed. Fazer ele naquele jogo, fazer aquele negócio meio try hard. E o Deer porque ele consegue buildar o que ele quiser, né? O Deer ele é tipo a Katarina AD. Então ele tá totalmente livre. Conteudista. Esse daqui é do... É o que o pessoal gosta, né? Conteúdo acima de tudo. Esse daqui é Highlight com Caótico. Geralmente isso daqui vai ser um criador de conteúdo. Ou um cara que faz clipe pro TikTok. Takeshola tá aqui com certeza. O canal do Takeshi foi feito em base nessa classificação. Tá? É a mesma coisa que um Highlight que ele quer fazer a play. Porque ele quer ficar bonito no videozinho dele. Quer mostrar pros amigos. Aquela coisa, entendeu? Mas diferente do Highlight, ele não sabe a brecha pra play. Ele sabe forçar a play. Entende? Então é tipo, mano, eu vou pegar o cara aqui porque eu vou dar um shot e não sei o que. Pode funcionar. Mas geralmente ele não vai considerar todos os fatores que fizeram aquilo funcionar. E as estratégias e builds, elas são otimizadas pra fazer a play. Então é aquele set matematicamente correto. Entendeu? Aquela zero e full AP. Ou aquela build que, tipo, abusa de alguma interação. Então é basicamente tudo pra fazer uma play num jogo em algum momento. Talvez uma build pra solar Dragon. Ou solar Baron. Uma build só pra split push. Essas coisas. E esse cara não liga pra modo de jogo, nem pra campeão do meta. Ele liga pra criar conteúdo. Se ele criar conteúdo, ele tá feliz, tá tranquilo, tá favorável. Lux. Porque a única coisa que move uma Lux. Da sua base pra base inimiga. É a vontade de dar um shot no Nexus e postar no TikTok. E eu não vou acreditar nada que me prove ao contrário. E a mesma coisa o Fiddle. Se ele tiver que lutar, sair do Baron, tá? Ele tá fazendo Baron com o time dele. E ele tiver que sair do Baron pra lutar 4 pessoas. Mas deixar o jungle inimigo sozinho fazendo Baron. Ele vai lutar 4 pessoas. Porque 4 pessoas fica mais bonito do que um Baron. Eu tenho 100% certeza disso. Com certeza não tá errado. Vamos lá. E o no meio, né? Que tá no meio de todo o diagrama. É o Mono Singed. E alguns outros campeões. Mas por que Mono Singed? O que que torna o Mono Singed tão especial? Basicamente o Mono Singed vai ser aquele campeão. Que você tá numa partida, né? Aí você vê um Singed top fazendo proxy. Aí você... Hum... Morreu. Aí você vê lá. 7 minutos. O Mono Singed tá 0,5. Aí você já começa. Ah não, meus PDLs. Nossa, o que que eu vou falar pro meu pai? Que ele comprou um curto de bootcamp na Coreia pra mim. E eu tô perdendo os rankings. Não consigo sair do ouro. Não sei o que. Não sei o que lá. Pá, pá, pá. Aí você... Dá mais uns 2 minutos e você olha. Double kill. Você fala. Não, meu jungle foi ajudar o Singed. Aí você olha. E o jungle acabou de fazer um drag. O Singed acabou de dar double kill na base dos caras. Entendeu? Dá mais 5... Literalmente 1 minuto depois desse double kill. E você começa a ouvir. Recompensas de objetivo ficarão disponíveis. Aí você... Nossa, finalmente vamos poder voltar pra partida. É pro time inimigo. Não é pro seu time. Mais 5 minutos a partir das recompensas. Você está dando GG. Você nunca mais viu esse Mono Singed na vida. Ele terminou o jogo 2, 15, 35. E a partida acabou em 20 minutos. Você fica triste. Totalmente trucidado. Vai pra um bar. Pede uma bebida. E ouve essa voz. Estado seu agrado? Você nunca mais será o mesmo. Não sem esse Mono Singed. Então, mano. Esse é um bicho totalmente louco das ideias. Que não faz a mínima ideia. E não liga de jogar o League of Legends convencional. Ele quer ganhar. Ele quer fazer as plays. E ele quer o caos. Tipo assim. Ele é um cara que ele joga um League of Legends parte 2. Entendeu? Ele joga o League of Legends 3 versão beta. É um bagulho um pouco diferenciado. Outros champions que eu classifiquei no Mono Singed. Seria o Warwick. Porque o Mono Warwick é aquele cara que fica uivando na caos. Entendeu? Fica correndo atrás de quem está low. Ele parece que ele está dando uma backstage. Mas na verdade ele está dando um V1. Um V5. Entendeu? Então é um bicho meio louco. E o Mono Lulu. Porque o Mono Lulu não bate bem nas cabeças. Todo mundo sabe disso. Ele ganha nível 1, 2, 3. Ele sai da base com a bola. Ele faz Lulu Balada. Lulu Balada que corre no mid. Assim como a Gurujirã. Então o Mono Lulu totalmente não bate bem na cabeça. Então com certeza é um dos champions mais loucos da face da terra. E aqui tem algumas variantes. Que você pode ter ou não. Que são algumas coisas que você pode ser além da sua classificação. Então tem um Vingativo. Que aquele cara que ele vai geralmente vai ficar puto. Porque ou ele tomou a play. Ou. Por exemplo. Se ele for um Vingativo Try Hard. Ele vai lembrar de quem ganhou dele. Quem estompou ele. E ele vai querer estompar mais ainda quando cair contra ele. Entendeu? Se ele for um Highlight. E ele tomar uma play. Ele vai começar a querer dar a play no cara inimigo. Vai ficar esse vice-versa de plays. Que vai ficar totalmente injogável o jogo. Mas enfim. É o jeito que tem. Temos a variante modelo. E a única coisa que a variante modelo. Tem de especial. É que eles jogam pra ficar bonito. Monossoraca geralmente é assim. Se Monossoraca ou Monologues. Tá com uma skin bonita. Geralmente eles já começam a partida feliz. Entendeu? Então é bem comum isso estar acontecendo. Geralmente são champions mais popularezinhos. Uma área assim. Que geralmente tem esse. Quezinho de modelo. Temos o Monochamp na lista. O Lord Semi é um ótimo exemplo disso. Ele vai ficar analisando. A partida no meio. Vai fazer voz de review. Falar porque você errou todas as coisas. E simplesmente esse cara é insuportável de se jogar com. Você fica com um cagado de fazer uma play. Ele vai ficar reclamando com você depois. Transformar sua partida num VOD. E ficar analisando na stream. É insuportável. Embaixo deles nós temos o YouTuber. E também temos o Streamer. Eles são duas classes muito populares. O YouTuber geralmente ele joga pelo conteúdo. Com a skin do momento. Ou talvez com o novo champion. No PBE. Essas coisas. E o Streamer. A diferença que ele tem do YouTube. Ele tem as mesmas coisas. Que tem o YouTuber. De jogar com esses champions. Da moda. E etc. O Streamer. Geralmente ele reclama de ghost também. E também. Geralmente. Ele chega assim. E morre. Porque tá além do chat. Entendeu? Às vezes. Não consegue fazer uma play. Porque o chat fica falando no chat de voz. Tipo. Aquelas coisas em espanhol. Do Gregor Lens. As porra. Entendeu? Então geralmente é um pouco mais caótico. Temos o Shot Caller. O Shot Caller. O que que é o Shot Caller? É aquele cara que fala. Não. Vamos Baron. Não. Rota pro top. Ah não. Vai pro mid. Puxa bot. É aquele cara que ele se acha muito bom no jogo. Por mais que ele seja Prata 5. Nem existe Prata 5 mais. Mas ele tá se achando foda no jogo. Porque ele subiu pro Prata pela primeira vez na vida dele. E ele dá várias caos. Que podem ou não estar certas. Mas o que importa mesmo. É que ele tá sendo um saco. Aí temos o Duel do Amor. Não precisa falar. Aquele casalzinho no bot. Geralmente eles são uma Twitch. Um Twitch. Uma Luluzinho. Mas há variantes que também jogam de Jungle Top. Entendeu? Geralmente esses Duel só vai ligar um pro outro. Então eles jogam só um pro outro. Não jogam pro time. E se eles discutirem no meio da partida. Meu amigo. Esquece. Você não vai ganhar essa partida. Temos também o Smurf Reverso. Que é o cara ou que foi boostado até o Challenger. Ele tá lá, né? Afundando o jogo de geral. Porque ele se acha. Ele acha que ele devia estar no Challenger, né? E em contrapartida tem um Smurf tradicional, né? Que ele tá ali embaixo, etc. Que ele não vai abrir outra conta. Ou porque o cara realmente quer jogar o LoL e não tá rolando. Tá ligado? A fila tá muito alta e etc. Ou porque ele quer jogar o LoL e... Ou é porque ele tá se sentindo meio mal no elo que ele tá. Ele quer ter um boost de moral. Ele vai pra uma conta de dinheiro baixo e vai fazer a boa. E eu coloquei aqui o ProPlayer de Academy. Muitos vezes que eu mexo em aulas altos. O cara ele acha que é grande coisa ele ser ProPlayer de Academy. E ele acha que isso é justificativa pra ele simplesmente ser um filho da puta com todo mundo. Entendeu? Então, tipo, não deixa The Carry aqui porque eu sou The Carry do... Sei lá, mano. Juninhos Fan Club Academy. Entendeu, mano? O cara tá no Brasil. No Academy do Brasil. E acha que é grande coisa, entendeu? E geralmente é o cara mais arrogante porque ele acha que ele é alguém. Tem o cara do Academy que é gente boa. Que ele tá ali lutando, etc. Mas esse daqui que eu tô me referindo. É mais aquele cara chato que acha que é grande coisa. Tem uma variante que eu acabei de lembrar. Eu esqueci de colocar. Que é o Mono Teatral. Geralmente o Mono Teatral é aquele cara que fica gritando, né? Falando voz do campeão na partida. Sabe? Ele chega assim. Ah, eu sou o Arthrox. Eu sou o Pantheon. Esse é um cara que eu recomendo que você mute. E não jogue no Discord com ele. Porque ele é totalmente insuportável. Ele é a mais alta classe de jogador insuportável de LoL. E eu não recomendo que você tenha muita amizade com pessoas desse tipo. Se você não quiser morrer de vergonha lhe. Então são basicamente essas as variantes. Essas são todas as coisas do diagrama. Como eu disse, é um diagrama totalmente perfeito. Sem erros e sem espaço para mudança. Eu tenho total confiança que esse diagrama é 100% perfeito. E com certeza não tem como melhorar ele. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando mais uma vez, se inscrevam. Deixa o gostei e tals. E é isso. Eu vou aqui gravar mais TikTok e cuidar do meu trabalho. Valeu.